O Congresso aprovou um projeto de lei que dá prioridade para mulheres-chefes de família receberem o auxílio emergencial. A proposta segue agora para a sanção do presidente. A repórter Naya Tawani, do Brasil de Fato, mostra a importância do projeto para mulheres que estão em situações ainda mais vulneráveis por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Aplicado, IPEA, 35 milhões de famílias são chefiadas por mulheres no Brasil. Diante disso, parlamentares do PSOL sugeriram um projeto que beneficie essas mulheres durante a pandemia, dando prioridade na fila do recebimento do auxílio emergencial. A proposta também garante o pagamento retroativo à mulher que tivesse o benefício recebido de forma indevida pelo pai de seu filho. Vou falar um pouco do que é ser mãe. Mãe e ao mesmo tempo chefe de família. Pois eu criei três filhos sozinha, com a ajuda de Deus, né? Trabalhava em Brasília, dependia das vizinhas para ficar com meus filhos. Aí quando meu filho mais velho ficou maior, aí ele ficava com as crianças, com os outros irmãos dele menor. Mas é muito difícil ser mãe e ao mesmo tempo chefe de família. Em uma sociedade machista e que nega constantemente direitos às mulheres, manter uma casa com trabalhos domésticos, filhos e responsabilidades financeiras exige muito mais delas, principalmente em tempos de pandemia. Taísa Souza, mãe solo e chefe de família, expõe a sua preocupação em sustentar uma casa sem nenhum auxílio do Estado. Eu sou sozinha, então não tenho quem dividir a responsabilidade, nada. Então assim, vai ficar a louça na pia, vai ficar a roupa para lavar, enquanto precisar, porque a minha função agora é ter uma renda. E o dinheiro está lá e eu não consigo sacar porque só dá erro. Então está sendo desesperador, na verdade, mas é isso, a gente está tentando. O projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e caso seja aprovado, irá fornecer um importante suporte financeiro para estas famílias. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova.